Galera, no andar de baixo aqui tem uma loja com colares muito bacanas, tá? Colares a partir de 5 reais, chamada Biju de Luxo. A gente tá descendo pro andar de baixo. É um shopping bem mais simples, tá? Não é luxuoso como o Valtier Premium. É um shopping mais antigo, tá? Ele existe primeiro que o Valtier Premium. Mas também você acha de tudo. Você também consegue achar uma grande variedade de produtos, tá? Como eu falei, mala, bolsas, moda praia, moda infantil, biju, cinto. Uma variedade muito grande de produto você acha aqui, tá bom? Jeans. Então, assim, é um shopping muito completo e muito bacana também. O preço é mais acessível, né? Devido até a localização, as condições do shopping. Tudo isso é levado em conta, né? Na hora de você achar o fornecedor com o preço mais em conta. Tudo isso é levado em conta. Mas também tem muita moda alfaiataria, tá? Muito mesmo. Cinto. Muita coisa bacana. Sim, é um shopping que vale muito a pena vir, tá? Vale realmente muito a pena. Uma coisa que me perguntaram no outro comentário é que o Shopping 900, Rua do Oriente, lá na frente, lá, é bem específico pra bolsas, né? Tem uma rua lá que tem muita bolsa, muita mala. E aí me perguntaram se os preços é muito diferente daqui. Não é, galera. Não é. Eu mesmo fui, pessoalmente. Vou fazer um tour lá também. Mas não é, tá? A maioria das bolsas que você vê lá vendendo a partir de R$35,00 atacado, você encontra aqui os mesmos modelos, pelos mesmos valores. Eu honestamente achei que é praticamente um dos mesmos preços lá, tá? Aí aqui dentro você acha a Casa das Embalagens. A Casa das Embalagens tem muitos shoppings, tá? Não só aqui dentro. Vários shoppings tem a Casa das Embalagens. Ó. A gente tá passando por um corredor que tem moda fitness. Macacão. Muitos vestidos longos. Tá? Ele também tem entrada e saída pra muitas ruas aqui. Tem banheiro. Tem caixas eletrônicos, tá? É um shopping bem completo. Aí a gente tá saindo aqui nos fundos de novo. Na parte das bancas, como eu falei. As bancas ficam disponíveis até um certo horário, tá, galera? Depois de um certo horário, as bancas aqui na frente fecham. As bancas estão autorizadas a trabalhar de madrugada até um certo horário. Tá? Depois fecha e aí fica só esse lado, que é o lado das lojas, dos lojistas, tá? As bancas estão autorizadas a trabalhar no período da madrugada até um certo horário da manhã. Tá bom? A gente vai conseguir sair por uma saída aqui, que bem em frente uniu bancas. Mas, como eu falei, ele tem várias saídas, tá? A gente vai tentar dar uma rodeada por fora dele aqui. Aqui a gente ainda tá mostrando as bancas. Ainda tem alguma coisinha na feira da rua, tá? Ainda acho alguma coisinha esse horário. Mas a maioria das vezes eles já estão guardando. Mas ainda tem geralmente as pessoas que ficam durante o dia, tá? Os mais corajosos aí, que ficam geralmente durante o dia, né? Que, infelizmente, pra eles é uma correria danada, né? Quando vem o rapa, eles têm que pegar tudo correndo, sair correndo. Mas tem a galera aí que gosta de ficar um pouco mais. De insistir aí na sorte. Ó, as podrinhas estão voltando. Tem o restinho aí da feira. A gente tá fazendo o tour aqui pelo lado de fora. Ó, tem muita calça prada, tem muito cropped. Muita peça linda aqui ainda. Ó, tudo cropped. Muita pecinha bacana ainda, galera. A gente tá fazendo um tour pelo lado de fora, rodeando aí o shopping Valtier Popular. Ainda tem a galera aí na feira da rua, como eu falei. Algumas ainda, algumas pessoas ainda insistem em ficar nesse horário. Um horário que pra eles já é perigoso, eles têm que sair correndo. Mas alguns ainda ficam, tá? A gente vai fazer um tour em breve aqui no VHT também. Shopping que inaugurou não tem muito tempo, né? Tá começando a ficar mais cheio de lojas agora. Muito bacana essa loja, tem uns moletons muito bacanas. Também na lateral aqui do Valtier Popular. A gente tá rodeando aqui, ainda. Pra vocês verem que ele é muito grande, galera. É muito grande também, assim como o Premium, tá? Ele tem entrada e saída pra muitas ruas. Aqui a gente rodeou e já saiu aqui em frente ao Tupã, tá? Em frente ao Shopping Tupã. A gente vai dar uma olhadinha aqui dentro do Shopping Tupã também. Por enquanto a gente tá finalizando aqui. Rodeando todo o Shopping Valtier Popular. Muita calça Prada, jeans. Galera, tem muitos shoppings aqui no Brás. Não é só Valtier, não é só Valtier Premium. Tem muitos shoppings e muito shopping bacana, tá? Mas como eu falei, nem que eu quisesse eu consigo visitar todos num dia. A gente vai mostrar pouco a pouco. Vai fazer o tour em alguns, tá? E é isso. A gente tá finalizando o tour aqui do Shopping Valtier Popular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri